Só de ver o seu sorriso, eu me sinto uma criança, descobrindo o amor, me enchendo de esperança, é um time sem defesa, é um pecado sem perdão, hoje eu vou virar a mesa, me entregar à sedução. É hora do amor, é hora do beijo, vem ficar aqui comigo, você é tudo o que eu preciso, você é tudo o que eu desejo. É hora do amor, é hora do prazer, dois amantes abraçados, corações apaixonados, é o amor, eu e você. É um time sem defesa, é um pecado sem perdão, hoje eu vou virar a mesa, me entregar à sedução. É hora do amor, é hora do beijo, vem ficar aqui comigo, você é tudo o que eu preciso, você é tudo o que eu desejo. É hora do amor, é hora do prazer, dois amantes abraçados, corações apaixonados, é o amor, eu e você. Dois amantes abraçados, corações apaixonados, é o amor, eu e você. Dois amantes abraçados, corações apaixonados, corações apaixonados, corações apaixonados, o amor, eu e você.